O que é que chamaram a gente aqui, hein? Muito estranho. Tô achando muito estranho. O que é que a gente tá aqui, hein? Isso é? Eu não sei. Não tenho a menor ideia da gente. Será que eu não trabalho? Olha, de repente... O que é que a gente tá esperando? Será que é? Não entendi ainda. Ninguém explicou o assunto. Não está curiosa pelo que vai acontecer, dona Raíza? Tô. A verdade é que esse negócio aí da lama tá parecendo um filme, né? Pra mim, a verdadeira intenção da dona Alessandra é plantar algumas flores. Ai, Tony, Tony, por favor. Mas dona Raíza, o que mais pode ser? Mas olha, a Marília Alessandra Mendonça vai fazer uma surpresa pra todo mundo. Coisa muito grande ela tá tramando. Há pouco ela esteve no Jardim das Roseiras, vendo como o Marcos fazia o trabalho. E me lembrou de que todos os empregados teriam que estar lá antes das quatro da tarde. E por que você tá nervoso? Eu tô mesmo, é curioso. Vamos? Ai, tá. Não tenha pressa. Pode ter certeza de que estaremos lá pra ver todo o show. Cinco minutos pras quatro. Chegou o momento. Boa tarde. Boa tarde. Senhoras e senhores, eu peço a vocês que esperem só um minutinho. Assim que chegarem alguns convidados, eu vou começar uma cerimônia onde vocês serão os espectadores. Eu garanto a vocês que vão se divertir muito com o que vai acontecer. Parabéns pela pontualidade, família Narvaez. Eu peço que seja breve. Temos outras coisas pra fazer. Eu também. Hoje eu vou ser madrinha de um casamento. Só está faltando uma pessoa. Quando ela chegar, vamos pro lugar da reunião. Reunião? É. Com todas essas pessoas. E é necessário? Eu pensei que... Não, não é necessário. Mas é assim que eu quero que seja. Eu quero que todos eles sejam espectadores e testemunhos. Como a senhora quiser. Mas não se esqueça. Não dispomos de muito tempo. Seja bem-vinda. Agora sim podemos começar a reunião. Meu amor, o que está fazendo aqui? Por que você veio? Eu... Eu recebi um convite por telefone de uma voz misteriosa e anônima. E como eu não tenho medo de nada, nem de ninguém, eu vim ao encontro. Senhoras, me sigam, por favor. Vamos passar para o Jardim das Roseiras. Que é onde vai acontecer, de fato, essa interessante cerimônia. Senhora, eu exijo que me diga que comédia é essa. Bom, eu já disse. Sigam-me. Para que em seguida desfrutem dessa comédia. Não tenha pressa, Otávio Narváez. O senhor vai saber do que se trata. Quero saber antes que comece a apresentação. Quando voo ao teatro, sempre quero saber o que vou ver. Se é drama ou comédia. Entendo. Mas aqui nós não temos programas com as informações, como no teatro. Mas também, como no teatro, se o senhor não quiser entrar para ver a peça, é só ir embora. Realmente, a sua presença não é necessária. Se não quiser ver a peça, então o problema é seu. Pode se retirar. Vamos. Já está na hora. Por favor. Por favor, leva Doris daqui. Por que, Miguel? Não me agrada nada que a Maria Alessandra tenha chamado ela. Miguel, estou tão desconcertado quanto você. Se temos que passar alguma vergonha, que não seja com a sua noiva. Mas ela convidou para ela ficar sabendo. Leva-a daqui. Pode te prejudicar se ficar. Está bem, Miguel. Ok. Doris. Você e eu vamos embora. Não, 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 Otávio. Por favor, estou pedindo. Por que você tem medo dessa mulher? Não, pelo contrário. Mas eu não quero dar a oportunidade de fazer de nós dois, espectadores desse show. Eu não quero ir. Eu não vou permitir que pense que temos medo dela. Por favor, Doris, eu te peço. Não, por favor, eu é que peço. O que ela pode fazer ou dizer que te prejudique? De qualquer maneira, eu te amo. E se for muito desagradável? Não me importa o que seja. Eu quero estar presente e estar ao seu lado, apoiando você. Está bem. Eu também quero ver até onde pode chegar essa mulher que tem um coração indomável. Eu também quero ver até onde pode chegar.